Vê-me como é que está, ok? Vê-me se está melhor assim. Já baixei um pedacete. Isso é que o micro um pessoal fala e também tem um micro um pedacinho gostado. Vai orientando a gente nesse sentido. Ok, temos alguns pilotos. O Diogo já chegou ao final. Vamos passar agora o pedacete para o Rodrigo. O Rodrigo já está agora mais acima. E aí Este ganchinho aqui, ela é... Muito bem-deado, muito bem-deado. Fala Diogo, obrigado. Me deu bem que assim, assim a gente vai agenteando. Se não é vocês a deitar a mão ao jeito, a gente também não se apercebe. E aí, e aí, e aí, e aí. Se afou? Se afou. Aqui deu a ideia que o carro ali tinha-se perdido ali qualquer coisa no salto. Mas, aqui um toque. Aqui, para recorrer demasiado e a dar um toquezinho ali naquelas pedras. E aí, vamos um pouco no centro. Aqui. João Franco aqui. Portanto, o João Franco aqui vem a fundo. E aqui esta zona, aqui esta zona para mim é uma das ondas muito complicadas. O carro corre bastante aqui. Mas, ele passou aqui muito bem. Muito cauteloso. Muito bem. Deixa eu ver. Eu tenho aqui. O Bruno Pinto, o 037 está em prova. Não, pessoal. Lógico. Não. Eu olhei ali qualquer coisa. Não, não. O Bruno Pinto não está em prova, não. João Franco, já está a chegar ao final. Lindo. 5,44, 46,941. Tempo de João Franco. Vamos ver no futebol. Portanto...